Oi Cosmo, você sabia que o sapo não lava o pé? É, eu sabia, mas olha, eu sabia que dá com o chulé. Acana-la, va-pa, Kana, ka maz-ka, shala! E sim, melelelele, mêlelelele seleže lelelelelelelelelele, lelelelelelelelelelelele, hands-gan- Phase che allez! E sim, limh-li, limh-li, lili, lili, lili dolisi, 83,9! E ninguém esquece de ir. O chupu no lobo. No lobo polo polo. O lobo rolo no lobo. No lobo polo polo. Vamos coxu no. O chupu no lobo polo. No lobo polo polo. O lobo rolo no lobo. No lobo polo polo. Vamos coxu no. Wanda vamos aprender. Que o sapo está aqui e vamos cantar Com todos os dubladores Que o sapo está aqui e vamos cantar Com todos os dubladores Bem criançada, sempre me trataram como sujinho A partir de agora sempre eu vou lavar os meus pés E quero ser um exemplo de higiene pessoal Música Música